Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina. Seja muito bem-vindo se você não nos conhecia ainda. E hoje eu vou apresentar para vocês as 5 melhores raças para pessoas esportistas. Você gosta de correr? Você gosta de fazer trilha? Você gosta de se exercitar bastante? Você acha que ter um cachorro esportista do seu lado, em vez de te deixar com preguiça, vai te motivar a fazer mais exercício e a ter uma vida mais saudável? Então, continue assistindo esse vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho aqui para você não perder as próximas notificações, segue a gente nas redes sociais, todos os links estarão na descrição desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tem achado do canal, se você tem alguma ideia de tema, que eu vou adorar saber, ok? Ou se você tem alguma dessas raças, comenta aqui como é a sua rotina. E agora sem mais delongas, depois da vinheta! Em quinto lugar da nossa lista, temos o Husky. Esse atleta é um puxador de trenó, eles têm muita energia para correr por horas, mas, por ser uma raça nórdica, não é muito boa para altas temperaturas. Ele pode ser um cão ideal para você em esportes como correr ou caminhar de manhã no parque. Acompanhará você numa boa de bicicleta e é ótimo para aprender tração de objetos mais pesados, além de fazer trilhas na mata. Em quarto lugar está o Pointer. Esse é um cão muito elegante e forte, além de muito atraente. Tem muita energia e você poderá levar seu Pointer para correr ou caminhar, fazer trilhas na mata, correr de bicicleta, fazer natação ou agility. Ele irá te acompanhar muito bem e vai adorar ter vários desafios. Em terceiro lugar nós temos o famoso Labrador. Esse é um cão conhecido por sua energia. O Labrador gosta muito de exercícios. Se você quer realizar caminhadas ou corridas pela cidade ou parques, ele será o seu melhor companheiro. Também pode correr com você de bicicleta, fazer natação ou mergulho. Será a paixão da vida dele fazer exercícios na água, pois ele realmente gosta muito. Se dará muito bem também se aprender frisbee, obediência, agility e fly ball. Em segundo lugar nós temos o conhecido Pitbull. Essa raça consegue realizar quase todos os tipos de esportes para cães. Inclusive eles têm uma modalidade para a própria raça, chamado de Game Dog. Os adeptos desse esporte são pessoas que gostam de ver seus cães fazendo exercícios bem mais radicais, como saltos e mordidas, além de escaladas e busca de objetos. É um cão com muita energia e não se dá bem em ficar sem atividades no quintal. Também é uma raça muito determinada que não costuma desistir do que quer. Precisa de longos passeios. Se você gosta de bicicleta, poderá encená-lo a correr com você. Se gosta de trilha, ele irá te acompanhar. Se você for mais radical, coloque-o no Game Dog, como comentado no início. Pois existem várias equipes preparadas para te ajudar a entrar nas competições. Também podem participar de agility, natação e muitos outros esportes. E obviamente o primeiro lugar da nossa lista não poderia ficar com outra raça além do Border Collie. Essa raça é a campeã da nossa lista, pois eles são muito mais versáteis para esportes. Tudo o que se refere a se mexer, o Border Collie está no meio. Você pode correr, fazer caminhada, levar de bicicleta, fazer flyball, agility, frisbee, mergulho, natação, farejar, buscar objetos, freestyle, que significa dança com cães, show dog com comandos ornamentais mais difíceis, fazer trilhas, escaladas, pastoreio, etc. Ufa! Há de energia. Então se você é uma dessas pessoas que gostam muito de se mexer, que gostam muito de atividades, o Border Collie é o seu cão perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, bom fim de semana e até a próxima. Um grande beijo, bom fim de semana e até a próxima.